Primeiramente, bom dia aí, gostaria de agradecer a todos que estão presentes aí no nosso show. Então, hoje nós vamos estar falando sobre as melhorias, as funcionalidades novas que vão estar sendo liberadas na versão 8.5 do PDVFood. A principal delas, e eu acho que todos precisam estar atentos a essa mudança, que é a questão das regras de tributação, que foi alterado na versão 8.3, porém na 8.3 a gente ainda poderia utilizar da forma antiga, como era feito os cálculos de impostos, e então na 8.5 já não tem mais a forma antiga, é somente pelas regras de tributação. Então, eu vou estar abrindo aqui a minha tela, deixa eu... Então, vamos lá. Eu tenho aqui o DG Menu, né, o nosso gestão do FUD, venho aqui na lupa e digito regra. Então, aqui a gente já vai ter regras de tributação. Quando o sistema estiver atualizando, já quando abrir o sistema, ele vai pegar todas as... como eram configurados os impostos em cada produto, e vai criar automaticamente as regras para o sistema. Então, que nem aqui, olha, ele já criou duas regras para mim. Se é uma base que tiver muitos produtos, o que é muitos produtos, Pedro? Se tiver mais de 3, 4 mil itens na base, pode ser que o sistema fique lento. Ou, logicamente, também, dependendo da máquina, pode ser também que fique lento essa operação. Então, quanto mais itens tu tiver e uma máquina não for tão boa, ele vai apresentar uma lentidão, vai parecer que congelou, mas não feche no sistema. Ele está criando essas regras aí, está passando produto por produto e fazendo a criação das regras. Então, eu vou pegar aqui uma que já está aberta. Então, como que ele ficou agora? Então, eu vou ter a regra, né, o código dela. Esse código é informado, não é o sistema que gera sozinho, então tem que digitar esse código. A descrição dele, qual CFOP de venda vai ser utilizada, qual é a regra do ICMS, então a CST que vai estar sendo utilizada. No caso, como é do simples, não vai ter os percentuais aqui. Parte de IPI também não é para o simples, é para quem é do lucro real ou presumido. Até essa é a principal mudança, o porquê dela, é justamente por causa disso. A gente tem clientes que têm dois CNPJs. Um CNPJ está no simples e o outro CNPJ está no lucro presumido. Então, rodando esses dois CNPJs na mesma base, ele estava dando problemas nas eleições das notas. Ele ia pegar da forma como era feito antes, ia ficar ou tudo como simples, ou tudo como lucro presumido. Então, com essa modificação aqui, com as regras, a gente consegue atender os dois cenários. Então, aonde que eu criei aqui a minha regra? Agora eu venho aqui no produto. Vou pegar um produto qualquer aqui, vou pegar uma coca. Colocar a lata. Aqui eu vou ter uma seção. Regras de tributação. Então, aqui ele vai já, os produtos que já tinham, então ele já vai automaticamente já criar essa regra aqui para o produto. Então, aqui vai ter as empresas, né? Se eu tenho mais de uma empresa na mesma base, ele vai listar as empresas. E qual regra de tributação tu vai estar utilizando para essa empresa. E aqui eu posso adicionar mais. Mais regras de tributação. Também eu posso colocar essa regra de tributação no cadastro de empresa. Que daí vai ficar mais genérico ainda. Se eu não tenho lá no produto, ele vai pegar daqui. Vai ser aqui, configurações de impostos. Então, eu posso colocar uma regra de tributação para essa empresa. Então, basicamente é isso. Ele não é tão complexo a forma de utilização, mas só para todos saberem que isso vai mudar na versão 8.5. Então, quando forem colocar essa versão cliente, se atentar que pode ter esse tipo de problema com a tributação. Isso também vai ocorrer, mas se tiver essa situação que eu comentei antes. Com dois CNPJs com regime tributário diferente na mesma base. Então, vamos lá. Outra principal mudança que vai ter na versão 8.5 é aqui no PDV. Então, no PDV, a gente mudou aqui um pouco o visual dele. Então, vai ter os íconezinhos aqui colorido. Vai ficar um pouquinho mais elegante. Vou vir aqui em configurações, estação. A tela da comanda. Eu tenho a tela caixa, que é a normal, que todo mundo usa. E eu tenho a tela de lançamentos. Qual que é a diferença dessa tela de lançamentos? Eu só consigo lançar itens. Que é para aquelas ilhas que ficam no meio do salão. Que o garçom pode ir lá e lançar um item para uma comanda. Então, eu tenho essa tela de lançamentos, que daí só vai poder fazer o lançamento. E não finalizar a comanda. Então, eu venho aqui, essa vai ser a nova tela de lançamentos. Essa imagem aqui, onde tem o overflow delivery, ela pode ser configurada por vocês. Vocês podem utilizar esse espaço aqui como uma imagem promocional ou até do próprio restaurante. Então, aqui vai ficar listado os garçons. Então, eu vou selecionar aqui o usuário. Colocar a minha senha. Ele vai pedir qual que é a comanda. Então, a comanda 26 e a mesa 15. E aí, ele já vai me abrir a tela de lançamento. Ele já fica aqui em cima, ó. A mesa que eu estou selecionado. E aí, eu posso fazer os meus lançamentos. Vou pegar aqui. Eu não sei se alguém já tinha reparado também. Aqui nos cards dos itens. Agora, a gente consegue mostrar a quantidade que tem em estoque desse item. Por exemplo, vou colocar aqui uma taça de vinho. Aqui, eu tenho duas situações. Ou eu posso já concluir o lançamento. Eu só vim, lancei a taça de vinho. E vou concluir para outro lançamento futuro. Ou eu posso vir aqui e adicionar mais comandas. Então, eu fui lá na mesa. Tirei o pedido de três, quatro comandas. E aí, venho aqui e vou fazer o item. Então, eu venho aqui no mais. Ele não vai me pedir o usuário e senha. Porque eu já estou conectado. Ele só vai me pedir a próxima comanda. Então, a comanda 28. E na mesma mesa aqui. A mesa 12, eu acho que tinha colocado. Enfim. Ele vai pedir a comanda e a mesa. Aí, eu venho aqui e posso lançar. Outro item. E aí, sim, agora eu venho concluir. Então, nesse momento, ele disparou para os setores de impressão. E volta para a identificação do usuário. Eu vou fechar essa tela aqui agora. Também. E vou voltar para a configuração normal. Aqui, eu tenho uma configuração nova também. Que vai ser nos tipos de venda. Aqui, o comanda. Eu vou ter esse campinho aqui. Obriga a mesa. Aí, eu já marquei antes. Então, quando for lançar um item. O sistema vai obrigar que eu informe para qual mesa que está sendo enviado aquele item. Eu vou aplicar aqui para nós visualizar na prática. Então, eu vou vir aqui na comanda. Salão. E vou fazer um lançamento aqui na comanda 5. Vou lançar. Vou lançar. Eu vou lançar. Só ativeu um detalhe. Ah sim, lembrei do detalhe Como essa comanda já tinha sido aberta E informado a mesa, ele não vai precisar Porque ele já sabe qual é a mesa Que está essa comanda Então por isso que ele não abriu A telinha para identificar A mesa Então vou colocar na mesa 20 E a comanda Número 2 E aqui eu posso fazer o lançamento normal E fechar Outra mudança bem interessante Que teve, que vai ter aqui na versão 8.5 É no cadastro de produtos Complementos gratuitos Então vamos supor Isso normalmente tem Em casas de sushi Por exemplo, tem o rodízio Porém, tu pode pedir um T-Mac Incluso Então tu tem o rodízio Mais um T-Mac Se a pessoa pedir o segundo T-Mac Ele é cobrado extra Então como que eu faço isso? Eu vou ter o produto E aqui nos complementos Eu posso adicionar um complemento Aqui Por exemplo Gelo O valor do gelo É um real Meu grupo De estrutura Vai ser Escolha E aqui A partir de Quantos gelos Eu posso colocar Que vai ser gratuito Então a partir do terceiro Ele começa a cobrar Esse valor aqui Então essa Essa funcionalidade aqui Também é bem interessante Para poder monetizar Os complementos E ter complementos Que vão ser grátis Mas aí se a pessoa exagerar Naquele complemento Ele vai começar A cobrar Outra Outra possibilidade aqui Nas Nas comandas Eu tenho aqui Taxas de serviço Foi criado Essa Essa regra aqui Muitos restaurantes Não querem Que os funcionários Tenham acesso Aqui nas taxas de serviço Porque eles conseguem Ver o faturamento Total do Do restaurante Então foi criada Essa regra aqui Que somente O administrador Quem tem o perfil Administrador Pode Abrir essa tela Então onde que eu Vejo isso? Venho aqui no No gestão Vou em Gestão de regras E perfis E usuário E aqui eu coloco Taxa Aqui ó Aí eu vou Poder abrir Ela ou não Toma Administrador E volto Pra cá Só tenho que Recarregar Meus dados E aí a partir De agora Eu consigo Entrar na tela De taxas De serviços Outra coisa Também Que Nossos usuários Pedem É pra não Poder alterar Essa data Porque senão Caiu no mesmo problema A pessoa consegue Ver o faturamento Total do restaurante Por aqui Então o que que foi feito? Então tem essa Regra Que eu posso Inibir quem pode Ou não Entrar nela E se eu tô Com a configuração Do caixa cego Eu não consigo Alterar A data Aqui em cima Então ele vai ficar Desabilitado Como se fosse Esse campo Aqui embaixo Tu não consegue Alterar Essas informações Então só vai pegar O do dia Vamos lá Mais uma alteração Também bacana Que ficou pra essa versão É aqui nos parâmetros Aqui eu vou Dar também Um overview De todos os parâmetros Novos Que foram criados Nessa Nessa versão A gente teve ali Nove parâmetros Novos Nessa versão Vamos começar Pelo Em primeiro Conta automática Em primeiro Em primeiro Conta automática Junto ao aceite Automático Dos delivery O que faz isso A gente também Teve um parâmetro Na versão 8.2 Que foi o aceite automático Dos pedidos Quando vinham Do delivery Então antes A gente tinha Quando chegava Um pedido O usuário Tinha que ir lá E aceitar o pedido Então foi criado Esse parâmetro Para aceitar automaticamente Então quando cai Então quando cai o pedido Vindo de um delivery O sistema já Aceita esse pedido Só que ele não imprimia A conta Para esse pedido Então ele recebia o pedido Disparava impressão Para os setores de impressão Mas não imprimia a conta Então foi criado Esse parâmetro Que se o restaurante Quer que imprima Então Marca o aceite automático Como sim E também O imprimir o conta automático Junto ao aceite Também sim Aí ele vai aceitar automaticamente E já vai imprimir A conta Então esse foi um Dos parâmetros criados O parâmetro também Que foi criado Para essa Nessa versão Foi o Momento de bloqueio Da comanda Essa funcionalidade aqui Ela é para Casas que tem Um rodízio De pessoas muito alto Que não dá tempo Do usuário Do cliente Sair da mesa Chegar até o caixa E já tem outra Já senta outra pessoa Para ocupar aquela mesa Então foi criado Esse parâmetro aqui Para bloquear Os lançamentos Naquele cartão Para aquela mesa Então eu estou com O cartão 20 Por exemplo Então Eu posso ter a opção Que não faz nada Que é o que acontece hoje Ele pode bloquear Após a finalização Da venda Ou seja Eu não posso fazer lançamentos Para que ele Para que ele Para aquela comanda Até que ele não seja Finalizado Ou eu Após a impressão Da conta Então quando eu Pedi a conta Ele já bloqueia Para não receber mais Pedidos Naquela comanda Então depois eu vou mostrar Como funciona Isso aqui na prática Só vou dar uma repassada Em todos os parâmetros Que foram criados Forma de controle De duplicidade De NFE Isso aqui também Era algo Que vinha Dando bastante suporte O que que acontecia Quando dava uma duplicidade Ele pulava Avançava a numeração E tentava um novo número E assim ele ia pulando Numerações Das NFC Então aqui foi criado Um parâmetro Para As revendas Ou nós Aqui do suporte Poder configurar Qual que vai ser O comportamento Do sistema Na situação De duplicidade Então ele vai poder Avançar a numeração Como é Hoje Parar o processo Então ele não Não vai para frente Até que não resolva Aquela duplicidade Só imprimir O comprovante De venda E aí não Transmite a NFC Ou entrar Em contingência Por padrão Então o ideal É que Ele entre Em contingência Tu continua Emitindo os cupons As NFC E depois tu vai lá E resolve A questão da duplicidade Foi criado Então Na versão 8.3 Já tinha Mas Vou dar uma revisada Também na questão Do PEF Então aqui A gente vai ter O integrador Do PEF Então a gente Hoje está Utilizando A destacha Mas depois Quando tiver Outros Outras integrações A gente só vai Adicionando E aí pode escolher Aqui Então vai ter A destacha Do PEF Outros 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 parceiros Aí Então eles vão Aparecer aqui Aí só muda Qual integração Que tu queres Utilizar E segue a vida Deixa eu deixar Assim aqui Que você não vai Exigir que eu tenha Teste Imprimir apenas Os insumos Tabelas de preço Para ter preços Diferentes No sistema E no Gomu Também Tabela Preço Tabela de preços Para plataformas De delivery Então agora Eu posso ter Um preço No sistema E eu posso Transmitir Outro preço Para o Gomu Ou para outras Plataformas De delivery Que a gente Tem a integração Então aqui Eu tenho As tabelas De preço Já que eu Tenho Cadastradas Então eu posso Vim aqui E definir A tabela De preço Delivery Que eu posso Ter um valor Um pouco Menor Enfim Aí depender Da política Do restaurante Então Ele vai Poder Transmitir Esses preços Para a Plataforma De delivery E vamos Para o penúltimo Parâmetro Que seria O limite De consumo Esse daqui Esse parâmetro Aqui Ele foi criado Mais para Bares E pubs O que vai Acontecer Com esse Parâmetro Vamos supor Que na casa Tu queira Que quando A pessoa Chegar No consumo De 400 reais O sistema Trave O lançamento De produtos Para aquela Comanda Aí a pessoa Tem que ir lá No caixa Fazer o acerto Daquela Comanda Para conseguir Continuar Consumindo E o que Acontecia A gente tinha Estabelecimentos Que aí Pessoas mal Intencionadas Iam lá Gastavam Um valor Alto Na comanda Se envolviam Em alguma briga Era um colocado Para fora E aí a casa Perdia Todo o valor Daquela comanda Então foi criado Esse parâmetro Para que A cada X valor O cliente Ele tem que ir Fazer um acerto Daquela comanda No caixa A gente tem também Junto com esse parâmetro Foi criado Um limite Para Para caso De clientes VIPs Então eu vou ter Duas configurações Nesse caso Tem Então Pessoas normais Vão entrar No Estabelecimento Vão Receber a comanda E vão ter Esse limite Que eu identifiquei Aqui Nesse caso R$400 Agora eu tenho Pessoas que são VIPs Que vêm Sempre Enfim Tem alguma Regalia Com o Estabelecimento Então essa pessoa Vai ter Um Consumo Aberto Então ela vai poder Consumir o quanto Ela quiser Na comanda E depois Só faz o acerto E o último Parâmetro Que foi criado Para essa versão Foi a forma De controle De série Então definir a série Para o PDV atual Ou para todas as vendas Até fechar Até fechar A tela de vendas Então essa série Aqui Quando tu dá O alt S Na finalização Da venda Para trocar A série Aí tu vai Escolher Qual que é o comportamento Que ele vai seguir Se ele vai salvar Aquela Aquela alteração Para todas as vendas Ou somente Para a venda atual Então eu fui lá Alterei E ele volta Para a configuração Inicial Do PDV Então esses foram Os parâmetros Novos Que a gente inseriu Nessa Nessa versão Outras Modificações Também que foram Feitas Foi aqui Na tela De cadastro De ambientes Que eu estou Aqui no No gestão Então eu venho No cadastro De ambientes Eu tenho Alguns campos Novos Aqui Então Qual o campo novo Que eu tenho Impressora Para imprimir O comprovante De cancelamento Então a gente Tinha bastante demanda De restaurantes Que pediam Que o comprovante De cancelamento Não fosse impresso No setor De impressão E sim No caixa Então Foi criado Esse parâmetro Aqui E aí tu informa Para qual Qual impressora Que vai sair O cancelamento Se tu deixar Sem nenhum Vai sair No setor De impressão Daquele item E também A gente tem Um parâmetro Lá Que se tu quer Ou não Que imprima A hora O comprovante De cancelamento Então essa foi Uma das mudanças Aqui no ambiente Segundo Segunda mudança Que foi feita Aqui nessa tela De ambientes É eu poder Trocar a descrição Do meu setor Do meu setor De impressão Então eu quero Que aqui Em vez de Cozinha Eu quero Que fique Cozinha Quente Que aí No outro ambiente Eu tenho Outro nome Para cozinha Então eu consigo Colocar uma descrição Para aquele Setor Aqui mesmo Nos ambientes Outra alteração Que foi feita Foi aqui Tipos de venda Então para quais Tipos de venda Que esse ambiente Aqui ele vai existir Então vamos supor Que o deck Ele não vai receber Delivery E nem retira Ele só vai ter A comanda Então não tem Porque ele Nas telas De delivery E na tela De venda Consumidor Ele pedir Para que eu Escolhe Qual o ambiente Se aquele ambiente Não atende Aquele tipo De venda Então a gente Fez essa mudança Então Coloca o tipo De venda No ambiente E aí se o ambiente Atende aquele tipo De venda Ele vai ser exibido Ou não Uma alteração Também Que foi feita Isso não foi Na 8.5 Já existe Isso Mas poucas As pessoas Conhecem Que é Essa flag Aqui Sincroniza Com o app Do garçom Então eu posso Ter dois Três Ambientes Mas somente Um dos ambientes É utilizado O app do garçom Então nos dois Então nos dois ambientes Eu desmarco Essa flag E deixo Só naquele ambiente Que utiliza O app do garçom Que daí não vai ficar Aparecendo lá Ou evitar o caso De ele lançar O garçom Lançar um item Num ambiente Que Que não é controlado Então Para evitar erros Então só vai aparecer O ambiente Que ele pode fazer Lançamentos Então vamos lá A gente já viu Para o seu pênis Melhorias no fechamento No fechamento do caixa Então vamos lá Aqui na Parte de fechamento Do caixa Também tinha Bastante Solistações Que A revenda Ou O restaurante Não conseguiam Fazer Modificações No caixa Depois que o caixa Foi fechado Então foi criada Essa tela aqui De conferência Então agora Eu posso ter O usuário Então vou vir aqui Pegar O usuário Administrador E aqui Eu posso fazer Alguma gestão Por exemplo Posso vir aqui Alterar Essa venda aqui Em vez de Vamos supor Ela foi recebida Em dinheiro Mas era Em cartão Eu posso vir aqui E alterar E dizer que Ela foi feita Em cartão Mas o que Que foi Alterado Nessa tela Então agora Eu posso Imprimir Também novamente Um caixa Depois que eu fechei O caixa Eu também não tinha Mais como Imprimir Aquele caixa Então agora Eu posso imprimir O meu caixa Anterior Através daqui Aqui essas cores É quando eu utilizo O caixa Cego Ele vai me dizer Que o valor informado Do 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 caixa Foi 200 reais Mas o valor Do meu caixa Era 50 Então eu tive Uma diferença De 150 Então ele vai ficar Destacado aqui Para que eu Me atente Que teve uma diferença De caixa Viu Pedro Com licença Deixa eu só comentar Que o log Ele é gerado Na troca Tipo trocou De pix Para cartão O log Vai aparecer Em cartão Se eu não Estou enganado Isso aí Obrigado Miguel Então aqui A impressão Bobina Aqui a questão De imprimir Um caixa Antigo Eu posso vir aqui Agora e imprimir Antes eu não tinha Essa possibilidade Então essas foram As melhorias Que foram feitas No fechamento Do caixa Alteração Na finalização Da venda Na parte Do consumidor Então aqui Venda consumidor Então vou Lançar uma venda Aqui E vou finalizar O que que acontece Quando eu coloco Um valor aqui Para o Eu vou fazer O pagamento No cartão Ele vai aparecer Esse botãozinho Aqui para mim Informar Os dados Da adquirente Então agora Eu posso colocar O número Da transação Ali do NSU E também foi adicionado O cadastro Das credenciadoras E antes Tu tinha que informar Qual que era O CNPJ Da credenciadora Então agora Eu posso já ter Eles previamente Cadastrados Uma alteração Uma alteração Essa lá Não é Tão Significante Mas também Tinha bastante Revendas Que questionava Quando eu tenho A minha A forma De lançamento Como Outro Eu não Tinha Como Filtrar Os Produtos Então foi Colocado Aqui A partezinha Do filtro Então agora Eu posso Vim aqui Colocar Meu item E pesquisar Sem a necessidade De ir navegando Entre os grupos E subgrupos Agora Nós vamos Para as alterações Que foram Feitas No app Do Garçom Só antes De eu ir Para Pro app Do Garçom Eu vou Mostrar Uma funcionalidade Que tem Teve na última Versão Eu acho Que é Na 8.5 Que saiu Gerar QR Code Então aqui No próprio PDV A gente vai Gerar Esse QR Code E com o aplicativo Do Garçom Lá na parte De configurações A gente só Escaneia Esse QR Code E ele já Vai pegar As configurações Corretas O IP E a porta Do servidor Então não precisa Mais estar Informando Lá no App do Garçom Já mostram O que faz isso Então vamos lá Todos conseguem Ver a tela Aqui do Do aplicativo Do Garçom Primeiras Modificações Vamos voltar Aqui para a tela De início Tá Então vou escolher Meu usuário Vou vir aqui Nas configurações Então aqui Tá vendo Tem esse Iconezinho De QR Code Então aqui Eu posso Escanear Aquele QR Code Que é formado Lá no PDV E aí ele já Copia As informações Para preencher Aqui no Servidor E na porta Outra coisa Também que foi Inserida Nessa versão Foi Os detalhes Aqui Da versão Do app E a versão Do serviço Que está rodando Na máquina Acontecia Seguidamente De ter O aplicativo Atualizado Com o Com o serviço Do cookie Desatualizado Aí ele gerava Erros E aí a gente Fica mais fácil Para tanto suporte Quanto a revenda Conseguir resolver Esse problema Foi adicionado Nessa versão Esse parâmetro Aqui Modo de seleção De comando Em mesa Por cards Então agora Eu posso Em vez de me formar Digitar O número Da Da minha Comanda Eu posso Vim aqui Simplesmente E selecionar Ô Pedro Deixa eu fazer Uma pergunta Agora eu olhei Essa tela Gostei muito O garçom Ele vai poder Ver as mesas Que estão Ocupadas Ali Por aquela tela Então na próxima Na próxima versão Nessa daqui Tu só consegue Selecionar Em cards Na próxima Aí vai ter As que estão Em consumo Show Excelente Então nessa tela aqui A gente tem uma mudança Já De cara A gente tem aqui As observações Então aqui Eu posso conseguir Colocar Observações Para o pedido Todo Então antes A gente só tinha Observações Por item Então agora A gente consegue Inserir Uma observação Para todo O pedido Então eu coloco Ali uma observação Por exemplo Sem cebola Então não precisa Ficar colocando Em todos os itens Aqui para todo O pedido Já vai ficar Com essa observação Aqui Eu vou vir aqui Adicionar Um item Já vai estar Ali E vou finalizar Este pedido Tem uma alteração Também Já nessa versão Aqui Que vai ser Esta tela aqui Ela vai Ser Não eliminada Mas Quando tu entrar nela Ela já vai vir Diretamente nessa tela De seleção Do item Então aí Tu economiza Uma tela De navegação Outra mudança Que daí É a nível De serviço E não Tem nada visual Mas Que existia Antes Tu ia lá E inativava Um cliente E mesmo assim Tu conseguia Ainda selecionar Aquele cliente Pelo app do garçom Aí Nessa versão Então Se tu Inativar Um cliente No 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 PDV No Food Ele Automaticamente Não consegue Mais Utilizar Aquele Cliente No Ato Pegação Outra alteração Também Que foi feita Nessa versão É A Na tela inicial A gente vai ter Essa Nova função Aqui Verificar Pagamento Da comanda Então Agora A gente Vamos supor A gente pode ter Uma portaria Que consegue Verificar Se a comanda Está paga Ou não Então Comanda 5 Está paga Vou Pegar aqui A comanda 2 Também Está paga Comanda 25 A comanda Opa Desculpa O contrário A comanda 25 Está paga E a comanda 2 Ela não Está paga Então Por quê? Porque lá No meu PDV A comanda 2 Provavelmente Ele vai estar Com consumo Isso aí Deixa eu Fazer um adendo Essa funcionalidade Como tu comentou É bem bacana Para quem tem Hoje Bares Por exemplo Que vai ter Uma pessoa Controlando A saída E vamos Lembrar Pessoal Que além Disso A gente Também Já tem Integração Com catraca Eletrônica Para fazer A validação Também Se a comanda Está paga Ou não E liberar O cliente Perfeito Obrigado Bruno Vamos Só ver Se eu tenho Aqui já Essa configuração Para mostrar Para vocês Que ele não Precisa Daí mais O A opção Do mais Lá Para tu Adicionar Buscar Produtos Opa Deixa eu só voltar Aqui Porque eu estou mexendo E vocês não estão vendo Aqui Tela de configurações Do app do garçom Aqui Buscar Produtos Após Inicializar Pedido Acho que não Agora é isso Ali Isso Acontece Essa aqui Mesmo Então Olha Já vem Direto Para mim Lançar Itens Eu tenho Uma coca Um guaraná Com Rio de limão E vou Finalizar Então Ele pula Uma tela Aí não precisa Ir lá mais Ir no Maisinho Para adicionar Os produtos Aí ele já Economiza Uma tela De lançamento As melhorias Da versão Eram Essas Então Agora vamos abrir Para Perguntas E dúvidas Vamos lá Então pela pergunta Do Cleverson Se a gente consegue Reabrir o caixa Para fazer ajustes Não reabrir Mas no próprio Fechamento Ali tu já consegue Fazer ajustes Tá Não vai reabrir ele Mas tu pode Tipo Ou mudar a forma De pagamento De uma venda Pode fazer Pode fazer Alguns ajustes Ali nele mesmo Perfeito Vamos lá O Lucas perguntou Eu acho que é em relação Aquela tela De De lançamento Do garçom Pela tela touch Tá Teclado virtual Sobe na hora De buscar o item Sim Eu acho que Deixa eu compartilhar Minha tela aqui Novamente Eu tenho uma configuração No PDV Que é para Se ele vai subir O teclado Ou não Então aqui Eu posso ter A tela de lançamento E aqui A composição Aí é normal Ou touch Quando for touch Aí sempre Ele vai subir Os teclados Tanto quando for Para adicionar Íntimo Para pesquisar Aí ele sempre Vai subir O teclado Como eu uso O teclado e mouse Eu deixo no normal Porque ele não fica Subindo a telinha Perfeito Pergunta do De Oliveira Tem como bloquear O valor Ao pedir a conta Pelo app Não sei se eu entendi Ele bloqueia Os lançamentos De Oliveira Por exemplo Eu pedi a conta A partir desse momento Eu não consigo mais Lançar itens Nessa comanda Mas vamos lá Isso é via parâmetro Isso precisa estar ativado Isso 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 Aqui os parâmetros Vou voltar aqui Parâmetros Deixa eu só Vou entrar Esse cara aqui Então ele tem que vir aqui E estar informado Após impressão da conta Aí O garçom Ficou lá Para imprimir a conta Ele já bloqueia A comanda Para lançamentos Perfeito Pergunta do Cleverson Da Seminque Poderia oferir A tela de pedido Como visual Igual ao PDV Com botões Acho que ele se refere É o app garçom Aqui Numa versão Posterior Cleverson Vai ser feito Tanto Tanto a parte Dos cards Ali Da Estagem Das comandas Em mesa Quanto a dos produtos Também E também Não só o card Mas também Com a imagem Do produto Mas ainda Não vai ser Nessa versão Assim No próximo Bacana Vamos reforçar Aqui né Pedro Essa atualização No app Que a gente coloca Os cards Das mesas Ela também É parametrizável Se o cliente Está configurado Como lista Vai seguir Aparecendo como lista E aí se configurar Como card Aparece como card Estou correto? Sim Tanto que Ele vem desmarcado Quando tu atualiza o app Ele Essa última opçãozinha Aqui embaixo Ele vem desmarcado Tanto essa Quanto essa Então Se você Quer que fique Em card Aí tem que ir Na configuração E mudar Senão ele Continua da forma Como era antes Era digitado Oh Bacana Pergunta do Cleverson Também A questão da impressão Do produto pesado Aí Como? Repete A questão da impressão Do produto pesado Eu acho Sim Sai nesta versão Cleverson Deixa eu já mostrar aqui No controlador Tem bastante Outras alterações Que foram feitas Nessa versão Eu trouxe aqui Para nós Conseguir um tempo hábil As principais As que impactam Mais no uso Da ferramenta Como por exemplo A questão dos impostos Essas daqui Eu acabei não trazendo Mas depois Vai um spoiler Com todas as alterações Que foram feitas Foi Aqui Se eu não me engano Deixa eu só lembrar Cleverson Onde que foi Aqui Gerar ordem de produção Então se Essa flagzinha Que está marcada Quando tu for Pesar O produto Ele vai gerar Ordem de produção Se não Ele continua Como estava Não gera Ordem de produção Perfeito Vamos lá Pergunta do Lucas Em relação Acho que aquela Tela A tela touch De lançamento Para o garçom Se o teclado Virtual Sobe nos lançamentos De observações Dos produtos Usando a tela touch Boa pergunta Lucas Deixa eu A gente já Testa aqui Já na hora Vamos deixar Aqui O touch Lançamento Aqui E aqui E aqui Já sobe Pensa Nove E aqui Uma bebida E aí E aí Não está subindo, Lucas. Tu diz, é nessa tela aqui? Isso mesmo. Eu vou anotar aqui, bugzinho. Segui. Pergunta do De Oliveira, aqui. Só respondendo ali, Lucas, é para subir, tá? Então a gente vai trabalhar já essa conversão. Pergunta do De Oliveira. Se em relação à impressão da conta, o garçom solicitando pelo APP, tem como a gente suprimir a informação do valor total da mesa? Ali para o garçom não ver. Só repete que eu acho que eu me perdi, né? No APP do garçom, quando ele solicita a conta, hoje aparece o valor total daquela comanda, certo? Tem como suprimir essa informação? Eu não estou lembrado, acho que não mostra, não, o valor total. Eu acho que sim, ele mostra no extrato ali. No extrato, sim. Quando ele solicita a conta, ele só vai aqui, isso. Isso aí, ó. Total. E isso aí, suprimir essa informação do consumo total. Hoje não tem, De Oliveira. Hoje essa... Até foi solicitado para adicionar essa informação que antigamente isso mentia. Foi o inverso. Daqui a pouco dá para nós abrir uma solicitação para parametrizar isso. Se quer ou não quer que abra esse resumo aqui. Isso mesmo. Pergunta do Cedinando, Casa da Informática. As mesas comandas no APP do garçom vai ficar com cores diferentes para mostrar o status? No APP do garçom ainda não. Na próxima versão, sim. Que daí ele vai conseguir ver se aquela comanda já tem algum consumo ou não. Nessa versão aqui é apenas o lançamento em card. Essa versão ainda não tem essa diferenciação de se está aquela comanda ocupada ou não. Isso aí. Até assim, né? Passando assim uma previsão um pouco assim para vocês entenderem, pessoal. O que a gente vai fazer com o APP? A nossa ideia é a gente colocar cada vez mais dentro do APP do garçom as funções que a gente tem no caixa. Óbvio, tudo parametrizado para... Pô, tem um garçom que não precisa ver determinadas informações e ele não vai poder executar. Agora, tem uma pessoa que daqui a pouco vai ter um caixa móvel ali com uma maquininha de cartão e vai poder ir cobrando, tá? A nossa ideia é cada vez levar mais funções para esse APP. Isso aí. Pergunta do Lucas. É possível suprimir o faturamento da tela de delivery? Se eu não me engano, é um parâmetro. Isso mesmo. Esse aí. Pergunta do Lucas. Se for esse é um parâmetro. Ele elimina daqui e elimina também daqui. Deixa eu só voltar lá para o... Daqui. Aqui até do meu já está suprimido. Tem algum... Tem algum... Tem um instituto com parâmetro desmarcado, ele vai aparecer aqui. Uma caixinha aqui embaixo com o valor total das comandas. Perfeito. Pergunta do Nando ali, né? Uma sugestão de melhoria. Uma sugestão de melhoria. No APP do garçom seria interessante depois de determinado tempo, né? Ela mudar de cor para saber que a pessoa faz tempo que não pede. Só uma melhoria que já foi solicitada, tá, Nando? Aí. E acredito que a gente pode, assim, incluir elas nas futuras versões. E a gente pede só para vocês abrirem o ticket junto ao nosso suporte, para quando a gente trabalhar isso, a gente poder avisar vocês que isso está em um fold, isso está na sprint de desenvolvimento e também isso, quando ficar pronto, a gente poder comunicar a vocês. Vamos lá. Eu acho que é isso, então, tá, Pedro? Em relação às perguntas. Vou reforçar aqui, pessoal, que a gente pede, tá? A gente vai estar liberando essa versão de teste para as revendas. A gente já testou ela internamente, mas a gente sabe que um teste no ambiente, né? Um ambiente de teste, ele não consegue replicar tudo aquilo que um ambiente de estresse exige, que é o que acontece no nosso cliente. Então, vou pedir para vocês baixarem, atualizarem nas suas máquinas aí, nos auxiliarem nesses testes, para a gente poder liberar essa versão para o cliente com o mínimo de impacto possível para os clientes de vocês, tá bem? Então, Pedro, vou te dar a palavra para finalizar nossa reunião aí, excelente. O Fold, acho que tem muita coisa nova nessas versões, algo que vai deixar muito cliente feliz aí, poder facilitar as negociações de todo mundo. Exatamente, até roubar um pouco da tua fala, Bruno. Então, realmente, o que eu ia sugerir é essa questão dessa versão ser liberada para revendas, primeiramente, porque tem bastante mudanças. Então, vai acontecer da revenda chegar lá no cliente e botar para atualizar, e opa, mudou aqui, como que funcionava, não é mais. Então, a gente vai liberar essa versão primeiramente para vocês, para aí, depois, a gente liberar geral para todos os clientes. Então, agradeço a participação de todos, tanto eu quanto o Bruno, vamos estar revisando ali com vocês quem vai querer baixar já essa versão, ou nos chamem, até eu acho que fica melhor, nos chamem, eu quero baixar aqui já para testar essa versão, e daí a gente já vai estar liberando essa versão para vocês. Quero agradecer a participação de todos aí, e vamos para cima aqui, a gente tem muito para crescer aí, valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal, um abração aí, dúvida, a gente está disponível no suporte, só chama a gente que a gente vai ajudar vocês com o maior prazer, tá bem? Um abraço, uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma